Eu acho que nesse exato momento, a maioria das pessoas que jogaram Anthem, que conhecem pelo menos Anthem, concordam que o jogo foi um dos maiores fracassos de 2019. E olha, eu não digo só desse ano, cara, porque eu não lembro na geração toda um game que veio com tantos problemas e tantas reclamações dos jogadores, cara. Então eu acredito que foi uma das grandes decepções da geração, que era um jogo que tinha um potencial gigantesco de fazer muito sucesso pela EA Games. Mas a gente sabe, né, EA Games muitas vezes é sinônimo de problemas, muitas vezes sinônimo de hate. A galera não confia mais na EA Games. Todo jogo que ela faz sempre vai ter algum problema, porque ela sempre dá um jeitinho de colocar ali uma microtransação que a gente não quer, consegue estragar o jogo de alguma forma, às vezes é coisa de bastidores e a gente acaba ficando sabendo depois. Então a EA Games anda passando por um momento muito difícil na indústria de games, onde qualquer jogo que ela lança vai ser criticado, porque é culpa dela, cara. Não é culpa dos gamers, não é perseguição na EA. Ela precisa começar a se tocar que os gamers não são burros e ela tem que começar a trabalhar direito nos seus games. E no vídeo de hoje, galera, eu quero falar com vocês um pouco mais sobre Anten, porque temos uma nova notícia que impacta bastante, tanto no desenvolvimento contínuo do Anten nos próximos anos, como também a gente consegue pensar, imaginar um pouco o que está acontecendo com a BioWare, o que vai acontecer daqui pra frente, e também entender talvez os motivos do porquê isso aconteceu. Ben Arvin, que é o produtor líder de Anten, o cara que estava na frente do jogo, cabeça, pediu demissão da BioWare. E a gente vai tentar entender esses motivos, ver todas as declarações que ele fez, o que ele disse, pra onde ele vai, por que que ele saiu, e a gente vai debater isso nesse vídeo, beleza? Galera, quem fala com vocês é o White, e no vídeo de hoje, vamos então falar sobre a demissão do produtor líder de Anten. Eu queria muito que o Lion estivesse aqui comigo nesse vídeo, mas como eu citei pra vocês nos vídeos passados, o Lion está doente, ele não consegue falar, ele está sem voz, ele até está indo no médico tentar resolver isso. Então, galera, fiquem tranquilos que o Lion volta o mais rápido possível, pra gente poder falar sobre o mundo dos games juntos aqui, debatendo pra vocês. Mas antes, eu também quero te convidar a se inscrever aqui na Central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo e ativa o sininho, tá? Apesar de, às vezes, o YouTube não mandar notificação pra você, faz o seguinte, entra no canal sempre meio-dia ou sete da noite que vai ter um vídeo aqui pra você, não precisa ficar esperando chegar a notificação. Tá, vamos lá, vamos começar então com essa história. O Ben Arvin, logo após o lançamento do Cataclisma, desse evento maravilhoso que foi adiado milhões de vezes, era pra ter saído lá perto do lançamento e saiu só agora em agosto. Eles fizeram um servidor de teste pra testar antes pra ver se não veio com problema. Então, assim, foi uma atualização que veio e todo mundo achava que ia ser uma mudança, assim, uou, agora o Cataclisma vai salvar Anten. Mas, cara, demorou tanto, demorou tanto, demorou tanto, que a galera foi começando a perder interesse no jogo e quando lançou ele não teve nenhum impacto. Tanto é que se você procurar aí, quase ninguém tá falando sobre Cataclisma. Então, depois que lançou o Cataclisma agora, o Ben Arvin falou, né, deu uma explicação que ele estaria saindo da Bioware, que ele estava se demitindo para ir trabalhar em outro estúdio de games. Mudar os ares, sair da Bioware e ir pra outro lugar. Ele não disse exatamente os motivos, mas a gente pode especular algumas coisas dos motivos. E eu tenho umas boas ideias aqui. Ele comentou, né, que a comunidade de RPG e de ação, de jogos de ação multiplayer online, estão em boas mãos na liderança global da EA com o Jesse e com o Andrew. Então, ele disse que a galera aí que tá na frente dos multiplayer, que os jogadores estão em boas mãos. O Ben, ele trabalhava na Bioware já há oito anos, cara, e ele foi um dos produtores de Star Wars The Old Republic. Então, ele fez um jogo grande lá na Bioware já e bem famoso, os fãs gostam bastante. E também na matéria detalha o que ele foi fazer, o que ele era responsável em Enter, já que ele era o produtor, ele chefe, ele era a cabeça. Ele foi responsável por incluir o combate no jogo, os inimigos, a jogabilidade, a progressão e a interface de usuário. Então, com esses sistemas citados, dá pra perceber que ele foi bem importante na produção de Enter, né. Ele fez praticamente tudo ali, combate, progressão, jogabilidade, né. Então, foi bem interessante tudo que ele fez. E a gente não pode negar que o combate de Enter é a melhor parte do jogo, cara. O combate era incrível. A jogabilidade em si, você voar, você atirar, é legal, sabe. Mas aí você pega os inimigos. A gente fez nossa análise e a gente citou, né, que os inimigos eram basicamente esponjas de dano. Então, se você aumentasse a dificuldade do jogo, a única coisa que mudava é que os inimigos iam ter mais vida e ia ficar um pouco mais complicado. Iam dar mais dano em você. Então, você percebe que eles tiveram um trabalho um pouco meio ruim na questão de inimigos. E sem falar na progressão do jogo, né. Se a gente for citar aí um looter shooter que ele tem problema no loot, eu acho que é uma coisa bem ruim, né, pro jogo. Foi um sistema totalmente falho e eu diria que, pra muitos fãs de Enter, que foi o sistema que cagou o jogo. Foi o sistema que quebrou o jogo. Porque, olha só, a gente comentou com vocês que você pegava uma arma. Vamos supor que você tá com as armas iniciais do jogo. Enter era tão quebrado que se você utilizasse as armas mais fracas do jogo, ao invés de usar as armas mais fortes do jogo, você dava mais dano nos inimigos. Eles conseguiram quebrar o sistema de armas do jogo. Mano, era ridículo isso. Não tinha por que você lootear. Era só ficar com a arma inicial. Sem contar que, em atualizações, eles colocavam o loot melhorado por engano. Eles mexiam em alguma coisa lá e o loot ficava super bom. O público adorava que tava caindo mão de loot. Eles iam lá e quebravam de novo, tiravam o loot. Quando chegou um evento lá com um baúzinho diferente, era por tempo limitado. E a galera não pôde continuar pegando. Então assim, o cara cagou a progressão do jogo, isso é fato. A única coisa que eu dou razão pra ele aqui, que foi uma coisa legal, foi a questão da jogabilidade. Mas de resto, cara, pelo amor de Deus, foi horrível. Ele fez um post no Twitter, né, pra declarar que tava saindo na BioWare. E eu vou ler aqui pra vocês o que ele disse. Então dá pra perceber aqui que foi ele que pediu demissão pra trocar de empresa. Ele deve ter recebido uma proposta melhor. Ele já tava num ambiente ali bem tenso na BioWare. O Anthem, nossa, ferrou com muitos desenvolvedores. Muita gente saiu da BioWare durante o desenvolvimento de Anthem. Não é uma coisa isolada. Então dá pra perceber um dos motivos que ele quis sair. Ele continua falando. É óbvio que ele tá saindo da empresa, ele não vai meter pau no jogo. Ele vai falar que espera que o game vá bem. Ele acha que o Anthem tem um futuro brilhante. E eu também acho que Anthem poderia sim ter um futuro brilhante caso eles tivessem feito um jogo decente. Só que a IP começou muito mal, velho. Começou muito mal. É uma nova IP já fadada ao fracasso. Eles podem lançar um Anthem 2? Podem. Mas quem garante que eles vão fazer isso? Eu não sei se a EA vai ter culhão ou vai ter vontade de fazer isso. Sendo que recentemente a gente postou uma notícia pra vocês que a EA basicamente tá ignorando o Anthem nas reuniões de investidores. Eles tão falando de novos jogos, tão falando de Apex Legends. Mas aí quando chega no Anthem, eles usam só como exemplo. Anthem vendeu mais digitalmente. Então vamos fazer uma estratégia para vender mais digitalmente. Então é sempre pegar o Anthem como exemplo. Parece que Anthem foi uma cobaia que eles já ignoraram e tão pouco cagando pro jogo. Tá ligado? E ele continua falando. Eu gostei muito de interagir com a comunidade de Anthem, streamers, twitter e reddit. Através dos bons tempos e dos tempos difíceis. Vocês estão em ótimas mãos agora com o Jesse e o Andrew. Que são os dois caras que estão na frente de Anthem agora. Então galera, mais um produtor saindo de Anthem. Mais um desenvolvedor. Eu acho que não é surpresa muito essa saída dele. Porque Anthem foi uma lixeira pegando fogo. A galera que trabalhou lá sofreu demais. O Ben Arvin, pra você que não sabe, é o cara que virou meme aqui na central. E também virou meme na E3. Quando ele apareceu pra falar de Anthem lá no palco. E ele tava, né, tudo animado, né. Tava falando lá. Na verdade, Anthem na E3 foi um meme já total. Porque a EA deixou um espaço de dois minutos pra Anthem. O Ben Arvin chegou lá, sentou. Falou de algumas coisas. E aí ele deu um abraço no cara todo feliz. E logo depois ele já voltou a ficar com uma cara triste. Foi aí que saiu o meme, né. Dizendo que Anthem pode te deixar depressivo. Anthem pode te deixar triste. Nem o produtor de Anthem gosta de trabalhar em Anthem. A gente puxando aí na memória a nossa saga Anthem. Pra você que não viu. A gente tá terminando ela. A gente tava esperando sair o cataclisma. Pra ver se o game mudava alguma coisa. Mas parece que a gente já pode finalizar a saga. Então a gente já tá produzindo esse terceiro vídeo. A parte final. Então se você não viu as outras duas partes. Assiste. Que vale a pena porque mostra todo o desenvolvimento de Anthem. E que faz muito sentido nesse vídeo aqui também. Porque Anthem teve um desenvolvimento tão conturbado. Com pessoas saindo. Eles refizeram o jogo do zero. Eles mostraram. Mano, eles fizeram um trailer fake na E3. Sabe aquele trailer? O primeiro trailer que a gente viu? Era fake. A BioWare só fez aquilo ali pra mostrar pro... Pro chefão da EA. Pra ele aprovar o game. Porque ele não tinha aprovado. E aí eles mostraram esse trailer. Ele gostou. E a partir desse trailer. Eles começaram a fazer o jogo, velho. Então na E3. Quando anunciaram. Não tinha nada de Anthem. Era um trailer fake. Fake. Olha só que absurdo. Teve muito trabalho excessivo. O chamado Crunch. Que tá todo mundo reclamando na indústria. Pessoas dando exposure em estúdios. De condições de trabalho horrível. Isso aconteceu em Anthem demais. As pessoas estavam com depressão. Tavam doentes trabalhando em Anthem. Muita gente saiu do estúdio. Abandonou. Então assim. Anthem foi horrível o desenvolvimento. Eles tiveram pouco tempo pra fazer. E a EA sempre lá pressionando. Então a BioWare. Ela não tá em um bom momento. A gente pode até citar aí. Dragon Age 4. Que tá sendo produzido. Os caras já deram declaração. Que o game vai ser multiplayer. Que vai ter ali uma questão de online junto. Sendo que a galera quer um single player. Então eles tão focados em que? Em fazer jogos como serviço. E Dragon Age vai sofrer por isso também. Porque eles precisam colocar uma monetização no jogo. Eu não sei o que a EA tá fazendo. Ela tá indo contra o que o público tá pedindo. E quanto mais tempo passar. Mais ela vai levar hate. Mais vai levar hate. Então eu entendo perfeitamente. O motivo do Ben ter saído da BioWare. Um dos motivos que podem ter feito ele sair da BioWare. Que foi esse desenvolvimento horrível. De não aguentar mais se calar com tantos problemas que o jogo teve. E a BioWare também anda tendo com a EA velho. Anthem é uma boa ideia. Porém é muito mal feito velho. É horrível. É um jogo podre. Vai ser difícil alguém fazer um jogo tão ruim. E superar Anthem nessa geração velho ainda. Eu acho muito difícil. Mas galera eu quero saber a sua opinião sobre Anthem. Conta aí cara. O que você acha? Você jogou o game? Você curtiu? Qual os seus defeitos? O que você achou que era tão ruim no jogo? Que você se decepcionou? E achou que não valeu a pena você fazer a compra? Comenta aqui. Vamos debater junto nos comentários. Lembrando. Se inscreva aqui na Central. Se você gostou do nosso vídeo. A gente faz vídeos todos os dias. Dois vídeos por dia. Um ao meio dia e um às sete da noite. Então se inscreve aqui na Central. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se o YouTube não te mandar notificação. Lembra. Lembra de entrar no canal nos horários. Que sempre vai ter vídeo para você. Beleza? Bom galera eu estou indo nessa então. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.